Eu tenho três grandes amigos 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 Senhor, venho a Ti Eu tenho três grandes amigos Eu tenho três grandes amigos Eu tenho três grandes amigos Venha, venho a Ti Eu tenho três grandes amigos 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 Na casa de Deus Na casa de Deus Na casa de Deus Tem palavras, profecias Tem amor, tem mistério E por isso E por isso aqui estou Eu tenho três grandes amigos Eu tenho três grandes amigos Senhor, Senhor Senhor, mais uma vez Senhor, mais uma vez Eu estou aqui Eu tenho três grandes amigos Eu tenho três grandes amigos Eu tenho três grandes amigos Vem ter mais uma oportunidade, eis-me aqui, Senhor Jesus Não quero continuar sofrendo, um no braço de outro amor De mim lançou as provas e me abandonou Reconheço os meus pecados, e por isso me prosto, Senhor Diante da Tua presença, eis-me aqui, Senhor Senhor, mais uma vez, me rendo aos Teus pés Te louvo e Te adoro e Te exalto por tudo o que és Pois o inimigo me laçou, prometendo ilusão Depois me levantou pra o alto, e me lançou ao chão Não quero continuar sofrendo, um no braço de outro amor De mim lançou as provas e me abandonou Reconheço os meus pecados, e por isso me prosto, Senhor Diante da Tua presença, eis-me aqui, Senhor E te adoro eis-me aqui, Senhor eis-me aqui, Senhor Jesus já se faz presente, hoje aqui neste lugar O mistério é de fogo, correntes vão se quebrar Muralhas irão ao chão, os anjos vão guerrear O templo vai pegar fogo, no fogo eu quero andar Eu quero andar no fogo, no fogo eu quero andar A cabeça da serpente, Jesus vem hoje eslagar Este Deus é glorioso, temendo Deus de Judá Onde glorifica o crente, o mistério de fogo vai manifestar Os anjos estão presentes, irmão pra te abençoar Hoje a sarsa pega fogo, mas não a consumirá Como falou com Moisés, hoje meu Deus quer falar Quem dirá reis minha que? E a sandália vou tirar Eu quero andar no fogo, no fogo eu quero andar A cabeça da serpente, Jesus vem hoje eslagar Este Deus é glorioso, temendo Deus de Judá Onde glorifica o crente, o mistério de fogo vai manifestar Esta igreja tem promessas, creia Deus vai realizar O fogo desce queimando, brasas cai sobre o altar O inimigo sai correndo, já não pode suportar O mistério que é de fogo, envolve este lugar Eu quero andar no fogo, no fogo eu quero andar A cabeça da serpente, Jesus vem hoje eslagar Este Deus é glorioso, temendo Deus de Judá Onde glorifica o crente, o mistério de fogo vai manifestar Onde glorifica o crente, o mistério de fogo vai manifestar Onde glorifica o crente, o mistério de fogo vai manifestar Mesmo que o mar hoje vai ter que se abrir E que a tempestade hoje vem te assolar E a guarda rocha também teras que verter Deus está neste lugar Mesmo que te lançarem na cova dos leões E na fornalha ardente, o rei te obrigar a entrar O quarto varão de branco que estava ali Ele está neste lugar Mesmo que o mundo pareça que acabou E que perdeu o chão, pois não senti mais nem seus pés Deus é poderoso, é soberano, Ele é fiel Levantou do trono e por você veio ganhar Nenhum mal te vence, se presente Deus está Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Mesmo que o mar hoje vai ter que se abrir E que a tempestade hoje vem te assolar E a guarda rocha também teras que verter Deus está neste lugar Mesmo que te lançarem na cova dos leões E na fornalha ardente, o rei te obrigar a entrar O quarto varão de branco que estava ali Ele está neste lugar Mesmo que o mundo pareça que acabou E que perdeu o chão, pois não senti mais nem seus pés Deus é poderoso, é soberano, Ele é fiel Levantou do trono e por você veio ganhar Nenhum mal te vence, se presente Deus está Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Mesmo que o mundo pareça que acabou E que perdeu o chão, pois não senti mais nem seus pés Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele é fiel Levantou do trono e por você veio ganhar Nenhum mal te vence, se presente Deus está Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Receba agora a vitória que Deus vai te entregar Irmão, eu estou aqui, venha me perdoar Muitas vezes diante de mim, venho se lamentar Falaste da tua tristeza e da sua dor Momentos terríveis chorando falou Irmão, me ajude a levantar Mas eu me senti arrogância, me fez ser maior Me alegrei quando te vi no pó Covarde, escondi a minha mão Mas Deus que tudo sabe, tudo veio Prontamente me trouxe aos seus pés É esta obra que tens pra mim Diga-me que certo tu és Será que entrarás no céu de luz E andarás pelas ruas de ouro Terás uma morada preparada Quem sabe um grande tesouro Cantarás com os anjos um grande corão Santo, santo e eu me alegrarei Escuta, reflita Sim, tudo que eu te ensinei Mas eu me senti arrogância, me fez ser maior Me alegrei quando te vi no pó Me alegrei quando te vi no pó Será que entrarás Será que entrarás no céu de luz E andarás pelas ruas de ouro Terás uma morada preparada Quem sabe um grande tesouro Cantarás com os anjos um grande corão Santo, santo e eu me alegrarei Escuta, reflita Sim, tudo que eu te ensinei Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele, quem o impedirá Jesus poderoso, o leão de Judá Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele, quem o impedirá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele quem o impedirá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá Onde ele chega o milagre acontece O enferme é curado, o diabo enlouquece Até paralítico começa a andar O mundo olha a boca pra glorificar Onde ele chega o milagre acontece O enferme é curado, o diabo enlouquece Até paralítico começa a andar O mundo olha a boca pra glorificar Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele quem o impedirá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá E se ele te toca você vai sentir Que é um som de cura descendo aqui Jesus está passando de todos os lados Liberta o cativo e o mal é derrotado Se ele te toca você vai sentir Que é um som de cura descendo aqui Jesus está passando de todos os lados Liberta o cativo e o mal é derrotado Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele quem o impedirá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá Levante as mãos, irmão, e glorifica Agindo ele quem o impedirá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá Já está presente no meio da igreja Jesus poderoso, leão de Judá Deus está aqui, está tudo a contemplar Você disse que és crente, até cooperou com o altar Mas quando veio a palavra, fechou os ouvidos pra não escutar Olha aqui meu irmão, o que eu vou te dizer Existe um defeito muito grande em você Olhar e apontar e maldiçar a vida do seu irmão Esses seus olhos ligeiros que sim, tudo vê Só não vê o defeito que existe em você Precisa de pressa converter o seu coração O sol nasce pra todos assim de Jesus Para maus que bom será sempre luz É ele que julgue da absorvição Deus está aqui, está tudo a contemplar Você disse que és crente, até cooperou com o altar Mas quando veio a palavra, fechou os ouvidos pra não escutar Ouça aqui meu irmão, o que eu vou te falar Não deixe o inimigo tua vida usar E junto com ele pra condenação Lembre-se que só Jesus Cristo é que tem o poder Se você deixar ele transforma você Pois no céu não entra pecado e nem desunião Deus está aqui, está tudo a contemplar Você disse que és crente, até cooperou com o altar Mas quando veio a palavra, fechou os ouvidos pra não escutar Deus está aqui, está tudo a contemplar Você disse que és crente, até cooperou com o altar Mas quando veio a palavra, fechou os ouvidos pra não escutar Mas quando veio a palavra, fechou os ouvidos pra não escutar